A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá vai minha boiada Levantando poeira na estrada Boiada, meu sertão Meu cavalo, minha razão Meu chapéu de aba larga Minha espora, meu chimarrão Lá vou eu, estrada fora Com meu berrante na mão Vai, 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 boy Vai, 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 vai Renascer mais uma canção Lá vai minha boiada Levantando poeira na estrada Boiada, meu sertão Meu cavalo, minha razão Meu chapéu de aba larga Minha espora, meu chimarrão Lá vou eu, estrada fora Com meu berrante na mão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai